Se isso ocorra, o que é que acontece? Aí você vai aprender a posicionar os pedaços, tá? Então vamos lá. A posição de defesa é a peça embreagem toda. Porque você bota a peça embreagem toda, você solta, não oculta bem. Entendeu? E bota o pé no freio, isso, pra poder você segurar o carrinho. Entendeu como é? Então, é, os dois juntos. Só que do meio não desce tudo, né? A gente fica do meio, que é o freio, tá? Então, você pensou, você quando pensar em segurar o carro, a primeira vez que você aperta ele embreagem, pode apertar, isso. Aí você já pensou, eu soltei o carro, o carro, o carrinho de motores que eu tava empurrando, quando eu aperto ele, eu já solto ele. Agora apertei, pronto, segura. Aí você pensou, quando eu solto o carrinho, se eu venho empurrando o carrinho, se eu solto ele, ele o ônibus não fica andando, pronto. Quando ele fica andando, o que que não vai acontecer agora pra poder segurar ele? Aí é por isso que eu vou ficar no freio. Quando eu vou ficar no freio, eu vou puxar o contrário pra segurar ele. Entendeu? Agora, aí aperta a embreagem, soltou o carrinho e freou ele pra segurar. Aperta a embreagem toda e freia. Aquele isso aí, você já segurou o carro. Então o carro já não vai bater ele desgovernando a mente. Então você apertou isso e segurou no freio, ele já não vai embora, pra faltar em alguém. Certo? Aí agora você quer empurrar o carro. Pra você empurrar o carro novamente, você agora bota o pé no acelerador e solta o terminal. Isso aí, só não. Isso, ó. Segura aí firme, tá? Firme, não passa nada do vídeo. Não pode ficar assim, ó. No lado de lá, não. Porque senão você fica dando comida e tirando. Dando comida e tirando. É como se você, quando pressiona ele, o acelerador, é como se você estivesse pegando cubidu, tem cubidu, tem salsicha, com baguinho, salsicha. Pronto. Imagine salsicha e imagine o burro aqui do lado. Quando você pressiona, é como se você estivesse transformando salsicha fundo. A variação é essa, a variação. Um abrinho, aí você vai acelerando e ele vai encorrer. Aí você solta e vai vir. Se você ficar fazendo burro, 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 ele fica subindo e acendo. Primeiro, não é? Então quando você botar o pé aí, você doça, igual eu quero. É um pouco mais de força do que o salsicha. Aí você só bota um pouquinho e pincha. Você pisa mesmo ele. Entendeu isso? Então tem que pensar nisso. Aí vamos lá. A embrague, bota a embrague apertada. Aí você agora vai pensar como é que eu quero, quem eu quero e que me empurre. Aí você escolhe. Aí eu quero que o Hulk me empurre. Aí o que você faz? Você acelera. Isso. Acelera. Não, calma não. Não. Eu vou lhe dizer, no passo a passo. Por isso que você agora tem que estar treinando. Ó. Deixa a embrague apertada. A embrague apertada, como é que eu estou? Eu estou afastado do carro. Eu estou afastado do carro com a embrague apertada. Eu não estou com as mãos afastadas do carro. Aí você agora vai deixar ele afastado, né? É, cansa. Você vai ver como cansa. Aí agora você dona assim, ó. Eu quero que o Hulk se transforme no Hulk para poder ele começar a empurrar. Aí você acelera um pouco. Isso. Aí agora você começa a soltar. Isso. Aí o que é que vai acontecer? Hulk vai começar a empurrar. Se você soltar com muita força, Hulk vai dando um pouco em volta. Por isso que você tem que soltar a embrague bem devagar.